Olá, boa tarde a todos. Eu, Eliane Geraldo, aqui com vocês pelas ondas da Rádio Mundial, dando início com essa canção tão linda do Toquinho, falando do mundo melhor, um mundo onde haja paz, lembrando que a paz começa dentro de nós, não é? E hoje é dia dos pais, olha só a coisa linda, né? Então, parabéns aí a todos os papais, aos avós também, que são pais duas vezes, e as pessoas que cuidam, na realidade, mesmo que às vezes não são pais genéticos, mas são pais adotivos também. Então, parabéns aí com essa energia do masculino tão importante, para dar direcionamento, coragem, limite para os filhos. e especial, né, para o meu pai, é claro, né, seu Miguel, que está com 80 anos. Meu pai é um, ele é um anjo, né, ele é Miguel, olha o nome, Miguel, já tem nome de anjo, né? Tem nome de anjo. E eu estou aqui, gente, ao meu lado, olha só que lindo, a Madalena Junqueira, que, olha, além de ser, vou falar que o currículo dela que é extenso, eu vou resumir. Resumo. Resumo, né? Então, ó, Master Training em Programação Neurolinguística, com certificação internacional, pelo Metaforum, na Alemanha, pelo Instituto, e a, como é que ele é isso aqui? E a NLP? É, e a NLP. Na Alemanha, né? Tem um monte. Tem um monte, né? Ela atua na PNL Coaching desde 96, Master Coaching, com certificação internacional, né, também, enfim. E a Madalena, ela vai estar conversando com a gente aqui, mas vamos cumprimentar a Madalena. Madalena, boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui, agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com você, e falando com esse pessoal maravilhoso, depois de tantos anos longe daqui, né? É, e seja bem-vinda. Gente, tem profissionais que são bons, tem profissionais que eu digo que são feras naquilo que faz, né? A Madalena, eu coloco ela nessa categoria de top, né? Ah, muito obrigada. Sim, ela, inclusive, já formou vários outros profissionais, porque você é professora também, né? Sim, sou professora de PNL e de Coaching. Tenho muitos profissionais aqui em São Paulo e em outros lugares que fizeram formações comigo, e são muito bons, modéstia à parte. É, inclusive o Maurício de Freitas. Inclusive o Maurício, é. Muito querido, né? Um beijo para o Maurício também, né? E, bom, depois a Madalena, ela vai falar, né? Quero que ela fale um pouco também dos atendimentos dela em PNL, porque eu sou cliente da Madalena, quando eu preciso, eu corro lá. Madalena, help, né? E é impressionante como ajuda, de uma maneira até para se sentir rápido, né? Bem rápida, né? A PNL tem isso, né? É mágico. Tem essa vantagem de ser rápida. Explica para o pessoal que não sabe o que é PNL e o que é PNL. PNL é a Programação Neurolinguística, que é uma derivação da psicologia, porém com técnicas avançadas de resultado muito rápido, mas tudo com base na psicologia. Então, tem um resultado terapêutico. Pode ser usada em treinamentos, em escolas, em saúde, etc. Eu tenho especialização em saúde. A gente usa muito na saúde, mas pode usar em qualquer área, em vendas, em tudo mais, né? Porque a mudança é muito rápida. Inclusive, você atende com PNL e coaching, né? Também. Eu atendo em consultório, fazendo as duas coisas, dependendo do que a pessoa precisa. Se for uma questão emocional, eu uso PNL. Se eu for uma questão de futuro de trabalho, de projetos, eu uso coaching, mas sempre junto com a PNL. Tá. Pois a Madalena, eu vou pedir para ela deixar o WhatsApp dela no ar aqui, tá bom? Mas, antes, vamos falar de uma coisa muito legal, porque o público aqui é predominantemente feminino da Mundial, né? Não desmerecendo os homens, que, afinal, geria dos pais, né? Também são muito queridos, né? É, é. Aliás, a proposta é deixar as mulheres melhores, né? Claro. Como mães, como esposas, enfim, né? Em todos os sentidos. E para se dar melhor com os homens, né? Isso, isso. Isso é importante. Então, o trabalho não é só para as mulheres, também para os homens. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a Madalena, ela vai estar fazendo lá na Consciência Cósmica, né? Em setembro, aliás, no dia 28 de setembro, um workshop para mulheres. Então, vai trabalhar a magia do corpo feminino, a mulher nos dias atuais, né? Como você se vê, os seus diferentes papéis sociais, como você exerce o teu papel como mulher no mundo. Esse é o caminho. Então, Madalena, fala do objetivo desse curso. O objetivo desse trabalho que eu faço há mais de 20 anos é conscientizar a mulher da sua importância no mundo, né? Não é só no profissional ou só na família. É um conjunto, porque a mulher tem uma atuação muito extensa hoje em dia e, às vezes, ela se esquece de si mesma. E a vida fica um pouquinho ruinzinha, né? Já aconteceu com a maioria das pessoas. E, às vezes, é por falta de autoconhecimento e, talvez, até de conhecimento do próprio corpo. Então, as mulheres, muitas delas têm cólicas, TPM, problemas de menopausa e tudo isso é desmistificado, porque não precisa, sabia? Sabia que tudo isso é crença? Mesmo a TPM? É, mesmo a TPM. Ninguém precisa disso. Tá. Mas existe uma crença generalizada, aceita, até pelos médicos, de que TPM é algo normal. Então, é claro, existem alterações hormonais, mas não precisa passar mal. Não precisa ser radical, né? Não, não precisa. E tem pessoas que sofrem muito com cólicas. Sofre, sofre com TPM, tem gente que fica muito mal. E existem maneiras da gente trabalhar isso com a PNL, pra que não tenha mais, né? Não precisa. Principalmente de menopausa. Eu já peguei muitas pessoas em consultório. É, essa história do calorão. É, não precisa nada. Porque a gente ouve mulheres assim, ah, eu sofri muito com a menopausa. E outras, não senti praticamente nada, né? E é possível não sentir nada? Tô te perguntando porque eu não entrei ainda e eu quero ser desse time. Que não sofre com isso. Eu já entrei e já passei, né? Olha, tá. Mas não tive nada, não. Porque eu aprendi antes, né? Eu estudo PNL há muitos anos. Então, quando chegou o meu momento desse tipo de mudança de menopausa, eu não tive nada, porque eu já tava com a minha mente preparada. Olha, mulheres, precisamos preparar a nossa, né? É. Muito pelo contrário. Eu tive mais energias pra fazer as mudanças que eu queria na minha vida. novos projetos e cuidar mais de mim, porque eu aprendi com o PNL, né? Cuidar de mim, da minha vida, da minha família e tudo. Minha profissão, tô trabalhando, sempre trabalhei até hoje. Já faz algum tempo, né? É, você não vai parar tão cedo, não. Não, não vou parar. Não vou parar nunca. Imagino você parar, né? Não, vou parar nunca. E, então, seria um trabalho de descoberta do corpo também. É, descoberta de si mesma. Um trabalho de autoestima, de autoconhecimento, não só no seu emocional, no seu interior, como também do próprio corpo, né? Sim. Inclusive, vai trabalhar o aspecto da sensualidade. Ah, sim, porque o principal pra mulher ser sensual, você sabia? É o que é? Conta pra gente. É, o segredo da sensualidade é a autoaceitação. Tá. Principalmente a aceitação do próprio corpo como ele é. E não como você quer que ele seja. Porque ele é do jeito que é. Quem tem um metro e meio, tem um metro e meio. Quem tem um metro e oitenta, tem um metro e oitenta. Não vai mudar. Não tem como, né? Você pode ou emagrecer ou engordar, ficar loira, ficar morena, ok. Mas o seu corpo é o que é. É, e tem mulheres mais fortinhas, né? Vamos falar assim, que são super sensuais. Muito sensuais, desde que elas se aceitem como tal. Porque se começar a rejeição do próprio corpo, ela mesma não tem coragem, não tem como mostrar essa sensualidade. Ela mesma se rejeita. Ela esconde, esconde. Usa roupas grandes, largas, né? Sem cor. Só pra esconder as que são mais fortinhas, né? Mas a sensualidade tá na própria mulher. Não tá no tamanho do corpo, nem na altura, nem nada. Mas o que é fundamental pra que ela libere essa sensualidade é a autoaceitação. E hoje em dia, acho que é importante conscientizar as pessoas, as mulheres, porque existe um mundo muito competitivo. É. E aí, muitos inconscientes até. Acham certo pra ter sucesso na profissão, ficar um pouco mais masculinas, assim, na competição, eu digo. É verdade. E não precisa, né? Você pode ter o aspecto feminino e ter poder, assim, né? É verdade. O poder tá dentro de você. Não tá no corpo, nem na roupa. Sim, porque a mulher tem o seu papel e o homem, né? É. O seu papel. É. E tá tudo certo. Quando a mulher compete com o homem no físico, ela sai perdendo, né? Porque o homem é mais forte mesmo, fisicamente. Então, não é uma boa estratégia. A estratégia que eu considero ideal é a autoaceitação. Você pode se impor sendo você mesma, né? Sim. É a imposição de dentro pra fora que vem da autoaceitação. É. Pode haver delicadeza e força. É. É. Junto. É. Delicadeza não é sinônimo de fraqueza. Não. De jeito nenhum. Esse arquétipo, né? Sim, me lembra muito o Arcanjo Miguel, porque ele é um anjo, só que ele carrega uma espada de luz, né? É. Então. Que é uma beleza, né? Corta tudo. Então, pessoal, olha, esse curso, né, será dia 28 de setembro, é um workshop, né, para mulheres, a magia do corpo feminino e a mulher nos dias atuais, né? 28 de setembro será no espaço Consciência Cósmica, o início às 9h30. É. Até às 17h30, claro. Isso, vamos ficar o dia inteiro lá, né? Falando coisas de mulheres. E é um curso... Papo bem feminino. Sim. E a Consciência Cósmica fica a duas quadras, o Metro Brigadeiro e da Avenida Paulista, na rua Alberto do Oliveira 72. E eu vou dar aqui o telefone, eu vou dar o WhatsApp, né, que hoje o pessoal usa muito. Anota aí, ó. É 96749-3970. 96749-3970. É o WhatsApp da Consciência Cósmica. E o telefone é o 3287, né, o fixo. 7022. 3287-7022. E o nosso site, para você ver toda a programação do curso, você vai lá, clica, né, em 28 de setembro, no calendário, é, conscienciacósmica.com.br, você vai encontrar, né, o workshop para mulheres. Inclusive, o site, ele está de cara nova. Se faz tempo que você não entra no site, dá uma olhada, né, a gente lançou essa semana o site. Está fresquinho, né? Novinho e folha aí. Para vocês, aceitamos sugestões, enfim. Mas a gente tem que estar aí, né, se modernizando sempre. Madalena, mais alguma dica em relação a esse workshop? Então, nesse workshop, nós vamos ter dinâmicas para aprofundar todo esse entendimento de tudo que vai ser apresentado. Não vai ser só blá, 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 né, teoria, não. Vai ser prática também, através de vídeos, de exercícios escritos, de conversas, para intensificar o aprendizado. Na PNL, a gente aprende assim, colocando em prática todos os conceitos. Então, nós vamos ter um trabalho bem dinâmico, é divertido, o pessoal gosta. E vamos ficar o dia todo, vamos parar só para almoço, uma horinha de almoço, né? Sim. E o resto do tempo nós vamos ficar trabalhando, vou passar vídeos, músicas. É uma coisa bem dinâmica, é muito agradável. Você vai estar lá, né, Eliane? Se eu não estiver na Índia, porque vai bem na época da Índia. Ah, na época da Índia. Mas vamos ter outros, né? A gente filma tudo para você. É. Mas aí eu estou decidindo, enquanto a Índia, qualquer coisa, né? É. Enfim, eu quero estar. Gente, então, está aí esse convite, né? E para você se aceitar e começar a ter realmente uma energia gostosa, né? A pessoa gostosa que tem uma energia gostosa. É. Às vezes não é nem a roupa, só isso, esse aspecto, né? Não, não é. É todo um processo também quântico, né? É de dentro para fora, né? Principalmente, né? De dentro para fora. Vou explicar também tudo isso. É. Ativar essa energia, né? É. Energia do feminino, sabe? É. Energia do feminino. Tipo assim, deixa ativar. É. É porque assim, eu acredito, eu considero que toda mulher é bonita. Todas. Mesmo aquelas que se acham feias. Elas têm alguma coisa de interessante. Só que, se ela acredita que é feia, ela vai mostrar isso. Se ela acredita que ela é bonita, ela vai mostrar isso também. É. Tem o magnetismo, né? Tem. Tem. É. Tem que mostrar aquilo que é verdadeiro. Se ela esconde, ninguém vê. Né? Vamos florescer. É. É. Madalena, agora eu quero que você fale do... Sobre a PNL e seus atendimentos. Tá. Que são bárbaros. É. Atendimento de PNL, eu atendo em consultório e é sobre qualquer distúrbio, qualquer probleminha que a pessoa tenha. Por exemplo, trauma, fobia, alergia. Até alergia, sabia? Não. É. Alergia é um comportamento cerebral. É. E aí, quando a gente desprograma a alergia, ela desaparece. Então, alergia, depressão, pânico, compulsões de comida, que eu também faço foco em emagrecimento. Eu tenho várias técnicas de compulsão que acabam na hora, porque a PNL é assim, é rápida, ela reprograma o cérebro. Então, exemplificando, é como se fossem vários arquivos. Cada arquivo mental para um tema, para um tipo de assunto. Então, se os problemas estão numa gaveta X, a gente muda a gaveta, né? Aí reprograma. Aí o cérebro vai passar a agir de um outro jeito com aquela mudança de gaveta dos comportamentos mesmo, né? Então, os comportamentos vão mudar quando a gente reprograma tudo aqui dentro, né? Aqui dentro é cheio de gavetinha. É. E, Madalena, dá o seu WhatsApp. Ah, meu WhatsApp. É São Paulo, 11, 981-812-603. Repetindo, né? É, devagarinho. 981-812-603. Aí você entra em contato direto com a Madalena e pode estar marcando consultas e, olha, eu ponho cinco estrelas. É. Ah, eu tenho um carimbo. É, eu atendo. E eu tenho olho clínico para isso. Já estou nessa área dos 12 anos, nessa área. Então, eu já sei quem é bom, gente. Bem precoce, né? Eu atendo na Vila Mariana, tá? Sim. É aqui, próximo da Paulista. Eu já fui no espaço da Madalena. É. Muito lindo. É. Tem uma energia muito boa. Você está lá... Quanto tempo já? Mais de 10 anos? Você falou uns 14. Ah, mais de 10. Estou lá... 14 anos. Olha. Nesse mesmo lugar. É. Deus abençoe que fique muito tempo. É. É. Obrigada, Madalena, então. Muito obrigada a você pela oportunidade, por ter me convidado aqui. E eu espero todo mundo lá, mulherada toda, né? No nosso workshop, que acho que vocês vão gostar muito. Os resultados têm sido fantásticos ao longo desses anos. O que você notou de mudança, assim, que as pessoas... O que você percebe quando a pessoa começa a olhar para isso e tomar consciência? Olhar para si mesma? Primeira coisa, acaba TPM, né? Acaba TPM, cólicas e aqueles distúrbios de menopausa. Eu já vi muita gente acabando com isso. E o autoconhecimento, a conscientização de si mesma e de seu próprio valor, traz mudanças comportamentais em relação aos relacionamentos amorosos, aos chefes, né? Ao seu posicionamento na vida. É muito legal. É, porque quando você se valoriza, você atrai valor, né? Em todos os aspectos, né? Profissional, enfim, né? De relacionamento em tudo na vida. Gente, vamos olhar para a gente, né? Que a gente vale muito a pena, né? Onde está a nossa verdade, né? Aqui dentro, né? Sim. É a nossa força, né? Despertar aí a sacerdotisa, né? Obrigada, Madalena. Então, pessoal, deixa que a gente comentou, né? Nesse bate-papo aí da viagem da Índia. Eu estou levando um grupo para a Índia, né? No dia 21 de setembro é a saída. E aí, no site, tem todas as informações. Então, tem a opção de fazer Índia básico e Índia com extensão a Rishikesh, tá? E também Índia com Nepal. Então, são três opções de roteiro. Em parceria junto com a Raido Turismo. A Lucila, que é a proprietária, fundadora da Raido, ela já foi 18 vezes para a Índia, né? Ela também deve estar aí junto com o grupo. Então, é bacana por isso, né? Porque vai ter uma super guia. E além dos guias locais, é claro. E com a qualidade da consciência cósmica, né? Com certeza. Junto com a Raido também, que é outra operadora, assim, que eu respeito muito. Então, se você pensa de ir para a Índia, ainda dá tempo esse ano. E você liga lá na Consciência Cósmica. Ou entra no site, conscienciacosmica.com.br. E o telefone é o 3287-70-22. Pensou, né? Olha só, um portal, né? Eu acho que essas viagens eu considero portais. Você volta diferente. Você tem um ganho de consciência, com certeza, né? E Peru, estou levando um grupo em outubro. Dia 20 alguma coisa. Está no site também. Tem Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso, Goiás. Também em novembro. E Réveillon, em São Tomé das Letras. Vai ser o vigésimo Réveillon lá. 20 anos seguidos. Nossa, que vontade. É, vamos sim. Nossa, é lindo. Imagina, os últimos 20 anos da minha vida, passo com um grupo em São Tomé. Então, tem uma egrégora maravilhosa, já formada, né? Junto com o Flávio lá. E é encantador. Está ok? Fica aí esses convites para você já ir pensando e sentindo também. E aí temos uns minutos finais, né? Desejando a você sempre uma vida maravilhosa. A gente começou com a música do Toquinho falando sobre a paz. E a paz começa dentro da gente. Dentro de ti. Dentro de ti, onde tudo acontece. E a gente cuidar de nós mesmos, do nosso interior. Se aparecesse um gênio da lâmpada e perguntasse a você, faça um pedido apenas, o que você pediria? Não é? Se fossem dois, uma das coisas que eu pediria é consciência, né? Que Salomão pediu sabedoria e se deu bem. Porque com sabedoria você conquista, né? Tudo o restante. E paz, né? Eu acho que a paz no coração não tem preço. Então, tudo que você pode fazer para você sentir paz é importante. Então, o autoconhecimento, ele traz isso, né? Você olhar para a tua sombra ou aquele aspecto que precisa de luz e onde há incômodos no teu ser. Muitas vezes, pelas ferramentas que você tem já, de tanto, enfim, conhecimento, livros, enfim, aprendizados, você consegue resolver sozinho. Então, é como se você fosse lá, acendesse a lâmpada. Mas, às vezes, você vai lá no botãozinho da lâmpada e a lâmpada, né? Tá queimada. E você vai lá e troca a lâmpada. Mas tem hora que nem assim você consegue dar jeito. Aí você precisa de ajuda, né? É terapêutica muitas vezes, né? Tem humildade de pedir ajuda. Porque, às vezes, precisa de um eletricista, né? Eu estou fazendo uma metáfora. Precisa ou da PNL ou de um floral, enfim. Alguns recursos externos também. Porque muita coisa a gente dá conta sozinho. Mas, outras coisas, uma mão amiga é sempre bom, né? Então, eu, sei lá, oriento todas as pessoas assim que ninguém sabe tudo. Ninguém é dono da verdade. Não há super-heróis, por mais que você conheça. E aí, nessa união, a gente vai crescendo. Um dando força para o outro e se ajudando. E esse trabalho que eu realizo junto à consciência cósmica é maravilhoso. Porque ele dá a oportunidade de conhecer tantas pessoas legais. Tá aqui a Madalena. E quando a Madalena Junqueira chegou na rádio, ela já conhecia várias outras pessoas também, né? E é bacana isso, né? É o universo. E as pessoas que têm afinidade acabam se encontrando. Então, eu já aprendi tanto com os clientes que passam lá na consciência cósmica. Tantas amizades que eu já fiz, né? Tantas bênçãos também. Tantos aprendizados. Enfim. Então, é uma grande família. Eu considero a Rádio Mundial uma grande família. Eu estou aqui já desde que a rádio começou, né? Eu estava falando que a rádio era na Consulação ainda. Nem na Paulista era, né? E eu vejo... E é interessante como as pessoas são muito ligadas aqui, né? Acabei de falar com o Jean. Agora o Jean está desde mais de 20 anos, 20 e poucos anos. A Totoninho, a Edilene, enfim. A Miriam, o Morato, a Dona Lucy. Quantas pessoas queridas aqui. Porque é uma grande família mesmo. E nessa grande família você pode se incluir também. Você é ouvinte da Mundial que acompanha a gente há tanto tempo. Ou mesmo você que é criança ainda, né? No sentido de estar chegando agora. Mas que rádio é essa, né? A Rádio Mundial, ela agrega conhecimento. E aí, claro, são vários comunicadores. Você vai sentindo afinidade aqui e ali, né? E vai aprendendo, interagindo. E quem sabe amanhã você não está aqui na rádio falando. Porque quando eu comecei a ouvir a Rádio Mundial, foi em 90 e pouco, né? Foi muito tempo. Próximo ano. Antes do ano 2000, inclusive. Eu era ouvinte. Nem sonhava de vir para cá. E aí você que gosta desse assunto, de repente você pode estar aqui na rádio amanhã, né? Também falando e trazendo conhecimento. Porque a gente nunca sabe o que a vida tem para nós, né? Eu digo que os sonhos sonhados por Deus são muito maiores que os nossos. Isso é bonito. É uma coisa de criança acreditar nisso. Por quê? Porque eu não sei o que será do amanhã, né? Tem uma música. O que será do amanhã? Eu não sei. Então é importante você se posicionar sempre no agora. Com presença. Viver na sua vida intensamente. Sem muitas expectativas. Cuidando, é claro. Planejando aquilo que você pode. Mas sempre entregando uma parte. Do seu jardim. Para que Deus plante as sementes. Que você nem faz ideia de quantas flores lindas você ainda pode colher. E estão aí no porvir. Tá bom? Então um beijo a todos. E até o próximo programa daqui 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.